Olá, sejam bem-vindos. Hoje, mostrarmos aqui que temos cá algumas bicicletas. Temos, e eu vou avisando sempre que vem alguma coisa, porque elas vão chegando a conta-gotas e então vamos dando a indicação que elas vão chegando. Temos aqui as bicicletas de senhora para 230 euros. Como vêem, vem com o cestinho. Existe nestas três cores. Cinzenta e este beijinho com o castanho e a preta. Temos também que recebemos as 29 para 385 euros. Não temos muita coisa. Depois temos aqui algumas promoções que estão cá. Este modelo da Kellys. Temos aqui Rock Machine também. Aqui ao fundo temos as bicicletas de criança. Também temos alguma coisa. Temos aqui um modelo da Kellys, da Taik, que está em promoção. 1.290. Ela antes custava 2.140 e agora está por 1.290. Portanto, alguns modelos que temos aqui em campanha também. Podem verificar e vir cá e ver. Aqui uma fixie. Outra fixie na cor preta do modelo Megamo. Depois temos aqui rodas 24. E rodas 26 normais. Neste caso, para 165 euros. Temos também aqui que chegaram agora as BMX. Dois modelos. Que estão disponíveis também. Alguma dúvida que tenham e queiram esclarecer já sabem. Entrem em contato. Sejam à vontade. E nós cá vos ajudamos no que for necessário. Algum esclarecimento que precisem. Contactem-nos. Mandem mensagem. E eu cá estarei para vos ajudar e responder às vossas questões. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal do YouTube. Assim ficam sempre atentos àquilo que nós vamos recebendo e que vamos tendo. E portanto, poderem acompanhar e saber como é que estamos tanto a nível de bicicletas como a nível de motas, como é evidente. Por hoje é tudo. Fiquem bem. Fiquem seguros. Até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?